Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como configurar o Firefox para ele reabrir todas as abas e sites anteriores de alguma sessão que você estava, tá? Por exemplo, você desligou o computador ontem, aí já ligou hoje e gostaria que quando você clicasse no ícone do Firefox ele reabrisse todos os sites e abas que você estava utilizando. É isso que eu vou ensinar para você agora e é bem fácil e simples, ó. Vamos clicar aqui nas opções no canto superior direito, ó, aqui nas três barras, vamos em configurações e logo de cara, ó, já tem aqui no geral iniciar, abrir janelas e abas anteriores. No meu caso, ó, eu marquei também essa opção para que o Firefox seja aberto ao iniciar o computador. Caso você não deseje, você vai deixar do jeito que está, mas eu gosto de fazer dessa maneira. Então, ó, eu vou fechar o Firefox e vamos ver se a opção já está funcionando. Ele reabriu tudo, ó, e é isso, pessoal, bem fácil e simples, ó, já reabriu todos os sites que eu estava utilizando e essa opção é muito legal. Se você gostou, curta-se em nosso canal, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima! Tchau, 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 tchau!